Pessoas, retornamos aqui com a questão 10, ENEM 2018, tudo bem? Vamos ler a questão. Alguns modelos de rádios automotivos estão protegidos por um código de segurança. Para ativar o sistema de áudio, deve-se digitar o código secreto composto por 4 algarismos. Então você já sabe que é algarismo, então você já imagina que seja esse sistema, tudo bem? Talvez até o seu celular seja parecido com isso, tá? Aí olha só. No primeiro caso de erro na digitação, a pessoa deve esperar 60 segundos para digitar o código novamente. O tempo de espera duplica em relação ao tempo de espera anterior a cada digitação errada. Então se você digitou errado uma vez, esse tempo de espera vai para 120, depois para 240, 480 e assim vai, vai duplicando. Tudo bem? Então vamos continuar. Então vamos lá. Tudo bem, pessoal? Para fazer isso, eu acho que o jeito mais fácil é desenhar uma timeline aqui, ó. Então vamos imaginar que isso aqui seja uma linha do tempo em segundos, certo? Então vamos lá. A pessoa entrou no carro, está lá no rádio dela desligada ainda, ligou o rádio. Essa pessoa vai gastar 30 segundos para digitar o primeiro código. E aqui foi a primeira tentativa. Deu errado. Tudo bem? Feito isso, a pessoa vai esperar 60 segundos para digitar o código novamente e aí vai gastar mais 30 segundos para digitá-lo de novo, tá? E aí foi a segunda tentativa. Depois disso, a pessoa vai ter que esperar o dobro do tempo que ela esperou no caso anterior, que vai ser de 120 segundos. Passado esses 120 segundos, a pessoa pode digitar novamente o código e demora mais 30 segundos. E aí foi-se a terceira tentativa. Por fim, agora a pessoa vai ter que esperar um total de 240 segundos. Tudo bem? Passado esses 240 segundos, essa pessoa gasta mais 30 segundos digitando o código e aí temos a quarta tentativa. E daqui para frente o rádio fica desbloqueado. Faz sentido? Lógico que faz sentido. Então vamos ver. O que você vai ter que fazer agora é calcular o tempo total, tá? Então vamos lá. O tempo total vai ser igual a 30 desse valorzinho daqui, mais 60 mais 30 desses dois valores aqui, ó, mais 120 mais 30 desse valor e desse, e mais 240 mais 30 desses últimos dois valores, certo? E aí vamos somar todo mundo aqui. Vamos somar na ordem que aparece, ó. 30 com 60 dá 90. Fechado? Mais 30 com 120 dá 150. Mais, agora olha só aqui, ó. 30 com mais 240 dá 270. E 270 com 30 dá 300. Fechado? Então essa soma aqui é soma parcial, soma parcial e soma parcial. E aí vamos lá. Vamos fazer essa soma aqui que é mais fácil, né? Isso aqui vai dar 90 mais 450. Pessoal, você tem que lembrar a tabuada do 9, né? 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 2 é 18. 9 vezes 3. Chegaremos lá. Fica online no vídeo aí. 9 vezes 4 é 36. E 9 vezes 5 é 45. Perceba que se você somar... Aliás, esses números aqui estão indo de 9 em 9, né? Que é a tabuada do 9. Se você somar 9 no 45, você vai ter o próximo número que é 54. Tudo bem? E esse 54 vai ser usado de 9 vezes 6. Agora perceba que se você multiplicar todo um por 10, sei lá, se aqui fosse 90, 90, 90, 90 e 90, Aqui seria 90, 180, 270, 360, 450. E se você somasse 90 a esse resultado, você teria um total de 540 segundos. Tudo bem? Que vai ser esse resultado aqui, ó. 540. Fechado? Então, por mais que os números estejam multiplicados por 10, a tabuada do 9 persiste aí, tá? Basta você observar direitinho. Tudo bem, pessoal? Então, uma questão mais simplesinha, letra C de, sei lá, acabou. Certo? Até o próximo vídeo. Bons estudos e tchau. Bons estudos e tchau.